O handball vem cada vez mais ganhando espaço entre os alunos. E a escola Clarice de Espectro vem fazendo o seu papel de incentivar os seus alunos a praticar modalidade. Hoje o handball do colégio está entre os melhores do estado de Rondônia. Exemplo, a aluna Camila Souza foi eleita a melhor armadora central da região norte e já está de malas pronta. Quando eu comecei, na verdade, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia. E de uns tempos para cá foi quando eu fui começando a pensar mais nisso, em jogar fora e tudo. E agora estar realizando isso é um sentimento de muita felicidade. Eu participei de uma seletiva lá no início do ano. Aí foi um teste com vários atletas e tudo. E daí eles me retornaram dizendo que eu tinha sido aprovada. Eu vou morar lá na cidade e vou estar treinando com a equipe, estudando e fazendo academia e tudo mais. E disputando as competições pela equipe. Qual que é o clube hoje que contratou você, Camila? É o H7 Esportes La Salle. Camila falou que seus pais apoiaram essa decisão. E está muito feliz em representar o Rondi Moura no handball nacional. E sabe que é espelho para muitas meninas que sonham em chegar a um time profissional. É uma inspiração muito grande para os outros atletas que também têm o mesmo sonho que eu. Então fica para elas não desistirem do sonho delas e lutarem muito, correr muito atrás. Porque isso é possível. Como é a aceitação do seu pai e da sua mãe? Você tendo que sair do estado, sair da sua cidade? Olha, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo é algo muito bom para eles também. Porque minha mãe sempre esteve junto comigo. Ela sempre soube do meu sonho. Então, na verdade, ela sempre veio meio que se preparando e me preparando para isso. Para que um dia eu pudesse sair de casa e viver sozinha e tal, jogar e tudo. Então, está sendo difícil. Claro, vão ser de saudades e tudo vai ser um pouco difícil. Mas, a gente está acostumando.